Galera, apareci, viu? Tô com essa joinha aqui, ó, acabou de chegar, mais um patinete, essa aqui é Boston, galera, é praticamente Xiaomi, muda pouca coisa aqui, a plataforma é a mesma, muda a central, né, bateria igual, aqui é o seguinte, galera, essa joinha pegou água, tá vendo? Ó, areia, aqui areia com água, ó, que pegou, e aí eu vou verificar, desmontar, abrir a bateria, ver BMS, ver se essa aqui só é de 30 células ou se é de 20, que também tem isso, é delas que vem só 20 células, e aqui ela pegou, foi água de com força, não foi pouca não, é pra isso aí, a quantidade de areia que tem aqui acumulada aí, tá vendo? Esse pneu, galera, esse pneu é top demais, só que ele joga bem mais água, ele joga bem mais água que o outro, mais radial, esse é quadrado, tá vendo? Então ele acumula mais água aqui, nessas, nesses frisos, e joga de com força, não é fraco não, aí vai tudo pra lá, pra bateria, aqui tá dando uma trancadinha também, eu vou dar uma olhada, aí é freio, Tomara que não seja rolamento, né, que também pegou água, tá aí galerinha, removi a bateria, e o terminal de carregamento, a portinha aqui de carregamento, porque eu vou fazer o teste nela também, Caso ela esteja com problema, também vou trocar aqui por um terminal RCA, uma fêmea, e aí eu faço o teste da bateria também, antes de abrir, né? Vou abrir a bateria sem que faça primeiro esse teste, exatamente, a bateria dele galera, ó, ligadinho aqui, a tensão tá baixa, tá com 35.2, E aí eu vou verificar agora se a joinha tá passando corrente daqui pra cá, galera, esse terminal aqui é um perigo, Isso aqui é muito fino, ó, vê se dá pra focar, e pra fazer teste aqui é perigoso, então é melhor fazer o teste por aqui, afasta o termo retrátil, e passa o teste no carregamento, Pronto, bota o carregador, e testa aqui pra ver se tá chegando corrente, pronto galerinha, nem precisou, ó, o carregador dele tem retorno, ele retorna e o LED fica alimentado, Então aqui não precisou testar da forma que eu ia testar aqui com o multímetro, agora eu vou ligar o carregador na tomada, tá aqui, ó, Pegou, Ah, esse aqui não vai parar, porque eu tenho as tomadas daqui de casa, tem segurança ali, com o interruptor, pronto, continua verde, não tá carregando, O que é que eu vou fazer agora? Vou testar esse cabo da tomada primeiro, teste de tensão, tá aí galera, ó, a joinha tá ligada, o multímetro na tomada lá, O multímetro em 200 volts, corrente alternada, e tá batendo 118, tá vendo? Então não é o cabo, não é o carregador, Realmente é a BMS da bateria, agora a gente desmonta, isso aí vai ficar pra amanhã, que agora eu vou fazer uma revisão na minha Xinerai, Amanhã vai chegar também outro patinete, eu já tinha acertado com o cara, a miliano, eu tava só enrolando meus brothers, Eu tô dizendo, rapaz, não tô com o tempo de mexer agora não, mas Félix não teve jeito não, Eu tô aqui na Xinerai galera, vê só, meu amigo, a diferença é muito, é do cabo pro outro, é, colocar o cabo da mobilete, Acabei de tirar, ó, vou colocar, tá vendo? A diferença é muita, agora é freado e com força, vai ter força no freio agora, eu tava freando com pena,